Música Alô galera, aquele abraço a Comebol divulgou a tabela de jogos com datas e horários dos clubes brasileiros na Copa Libertadores da América E a partir de agora no plantão do Paulinho, no oferecimento da KTO, onde a diversão acontece, você vai saber onde o seu time, onde, quando e em qual horário o seu time vai jogar na Copa Libertadores da América Começando com o Internacional que estreia na data do seu aniversário Em 4 de abril, uma terça-feira, 9 da noite, quando o Inter estiver fazendo, completando 114 anos de fundação, vai enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia, fora de casa Lá em Medellín, na Colômbia 18 de abril, que é uma terça-feira, 7 da noite, no Beira Rio, o Inter recebe o Metropolitanos da Venezuela Também 7 da noite, só que na quarta-feira, 3 de maio, o Inter recebe o Nacional de Montevidéu Aí sai para dois jogos fora de casa Na quinta-feira, 25 de maio, 9 da noite, enfrenta o Metropolitanos em Caracas, na Venezuela 7 de junho, quarta-feira, 7 da noite, joga em Montevidéu contra o Nacional no Parque Central E na última rodada da fase classificatória, na quarta-feira, 28 de junho, 7 da noite, o Inter recebe no Beira Rio, o Independiente Medellín da Colômbia É a sequência de jogos do Inter na fase de grupos da Copa Libertadores da América Vamos à tabela do Flamengo, olha o Flamengo é o atual campeão da América Que estreia na quarta-feira, 5 de abril, 7 da noite, fora de casa, no Equador, contra o Alcãs Depois o Flamengo vem ao Brasil para jogar contra o Nublense no Chile No dia 19 de abril, que é uma quarta-feira, 9 e meia da noite, no Maracanã Sai para dois jogos fora de casa o Flamengo Em 4 de maio, que é uma quinta-feira, 7 da noite, enfrenta na Argentina o Racing Em Avejaneda, 24 de maio também Aí uma quarta-feira no caso, 9 e meia da noite Enfrenta o Nublense, lá no Chile O jogo de volta com o Nublense, digamos assim Porque enfrentou o Nublense, ou enfrentaria o Nublense em 19 de abril E depois, 24 de maio, no Chile Aí o Flamengo joga duas partidas em casa no Maracanã Quinta e sexta rodadas no Maracanã 8 de junho, que é uma quinta-feira, 9 da noite, recebe o Racing E depois, fechando sua participação na fase de grupos No dia 28 de junho, o Flamengo joga no Maracanã Uma quarta-feira, 9 e meia da noite, contra o Alcas, do Equador Troca a tela, agora o Fluminense Aliás, o Fluminense é o Palmeiras, daqui a pouco o Fluminense O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras Que estreia dia 5 de abril, uma quarta-feira, 9 e meia da noite Fora de casa, em La Paz, contra o Bolívar, na Bolívia Depois, na quinta-feira, 20 de abril, 9 da noite O Palmeiras recebe, no Allianz Parque, em São Paulo O Serro Portenho, do Paraguai Sai para dois jogos fora de casa 3 de maio, que é uma quarta-feira, 9 e meia da noite Enfrenta o Barcelona, em Guayaquil, no Equador Aí, na quinta-feira, 25 de maio, 9 da noite Joga contra o Serro Portenho, em Assunção, no Paraguai E o Palmeiras, a exemplo do Flamengo Faz os seus dois últimos jogos na fase de grupos Dentro de casa, em São Paulo, no Allianz Parque 7 de junho, que é uma quarta-feira, 9 e meia da noite Recebe o Barcelona de Guayaquil E dia 29 de junho, uma quinta-feira, 9 da noite Joga contra o Bolívar, da Bolívia, no Allianz Parque Em seguida, eu vou passar a falar antes, né? Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro Onde, quando e em quais horários vão jogar Na Copa Libertadores da América Antes, uma dica Nesta quarta-feira, tá na tela a minha aposta Nesta quarta-feira tem semifinais da Copa do Nordeste Tem clássico em Fortaleza, entre Fortaleza e Ceará Tô apostando em vitória do Fortaleza Tem também No Recife, Esporte ABC Apostando em vitória do Esporte Recife Esta minha combinada na KTO Vitória do Fortaleza, vitória do Esporte Está pagando 3,18 Ode de 3,18 Entra lá Site da KTO KTO.com Entra lá, te inscreve Faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho Vamos nessa, jogos do Fluminense Na fase de grupos da Copa Libertadores da América A estreia do Flú acontece na quarta-feira Cinco de abril, nove e meia da noite Fora de casa, lá em Lima, no Peru Contra o Esporte em Cristal Aí o Flú vem pra dois jogos no Maracanã Dezoito de abril Terça-feira, sete da noite Enfrenta o The Strongest da Bolívia Dois de maio, também terça-feira Só que um pouquinho mais tarde, nove da noite O Flamengo, o Flamengo não, Fluminense O Fluminense recebe o River Plate da Argentina No Maracanã Flamengo, já falei do Flamengo aqui Fluminense Aí o Fluminense vai jogar fora de casa, pessoal Duas partidas fora de casa 25 de maio, uma quinta-feira, nove da noite Enfrentando o The Strongest lá na Bolívia Sete de junho, quarta-feira, nove e meia da noite Pega o River Plate No Monumental de Nunes, em Buenos Aires Aí o Fluminense volta pro Maracanã Pra última rodada, na terça-feira 27 de junho, enfrentar às nove da noite O Sporting Cristal do Peru É a sequência de jogos do Fluminense Vamos na tabela do Corinthians Vamos lá que estreia na quinta-feira Seis de abril, sete da noite No Uruguai contra o Liverpool Depois o Coringão, joga duas partidas Em casa Quarta-feira, dezenove de abril Nove e meia da noite Contra o Argentino Juniors, da Argentina Na terça, dois de maio Nove da noite, pouquinho mais cedo Enfrenta o Del Valle Independente Del Valle, atual campeão da Recopa Da Copa Sul-Americana E também da Recopa Sul-Americana Bateu agora, em 2023, o Flamengo Venceu o Flamengo, o Del Valle aí Conquistando o título da Recopa O Coringão pega então o Del Valle Em casa, dia 2 de maio Depois o Coringão Vai jogar duas partidas fora de casa 24 de maio Quarta-feira, nove e meia da noite Enfrenta o Argentino Juniors, na Argentina Quinta-feira, oito de junho Sete da noite Joga contra o Del Valle no Equador E aí volta para a última rodada Joga em casa 28 de junho, quarta-feira, nove e meia da noite Contra o Liverpool do Uruguai É a tabela do Corinthians Vamos agora aos Atléticos O Paranaense, o Mineiro Que estão no mesmo grupo Começando com o Furacão Que estreia na terça-feira, quatro de abril Sete da noite Em Lima, no Peru, contra o Aliança Lima Depois, dia 18 de abril, que é uma terça-feira, nove da noite Tem duelo brasileiro pela Copa Libertadores da América Em Curitiba O Furacão, o Atlético Paranaense Recebe o Atlético Mineiro Quatro de maio O Furacão joga fora de casa Na quinta-feira, nove da noite Contra o Libertar, lá no Paraguai Depois do Furacão, no dia 23 de abril Que é uma terça-feira, sete da noite Visita o Galo Vai a BH enfrentar o Atlético E volta para o Brasil Para dois jogos em casa, em Curitiba Seis de maio, uma terça-feira, sete da noite Enfrenta o Libertar do Paraguai E também numa terça-feira, 27 de maio Sete da noite O Furacão, o Atlético Paranaense Recebe o Aliança Lima do Peru É a tabela do Atlético Paranaense Para fechar agora A tabela do Galo Do Atlético Mineiro Que estreia na quinta-feira Seis de abril, sete da noite Fora de casa, não Em casa O Galo é o único brasileiro que joga em casa Na primeira rodada Seis de abril, quinta-feira Portanto, o Atlético Mineiro Libertar do Paraguai Em BH Aí o Galo vai jogar em Curitiba Dia 18 de abril, uma terça-feira Às nove da noite Contra o Furacão Treze de maio, quarta-feira Às nove e meia da noite O Galo vai jogar em casa Em BH contra o Aliança Lima do Peru Também em casa Vinte e três de abril, uma terça-feira Às sete da noite Recebe o Furacão O Atlético Paranaense E o Galo vai jogar Suas duas últimas rodadas Quinta e sexta rodadas Da Copa Libertadores da América Fora de casa Portanto, hein Seis de maio, que é uma terça-feira Nove da noite Pega o Aliança Lima No Peru E na terça-feira Vinte e sete de maio Sete da noite Enfrentando o Libertar No Paraguai Então o Galo vai jogar No Brasil As quatro primeiras rodadas Libertar em BH Atlético Paranaense Em Curitiba Aliança Lima E Atlético Paranaense No... Lá em BH E depois sai para duas rodadas Fora de casa Portanto, o Galo tem que Tentar confirmar já Nessas quatro rodadas iniciais A vaga para a próxima fase Da Copa Libertadores da América Rodada completa Rodadas completas Seis rodadas Jogos, horários Agora você já está sabendo Onde o seu time vai jogar Na fase de grupos Da Copa Libertadores da América É isso aí Forte abraço, pessoal Tchau